Olá meu povo, vamos para mais uma questão aqui, um caso jurídico, jurisprudência. Olha só, a Receita Federal pode compartilhar os seus dados bancários com os outros entes públicos? Vamos supor que você esteja sofrendo um procedimento disciplinar e administrativo. O órgão lá, quem estiver fazendo o procedimento disciplinar contra você, pode requerer a Receita Federal os seus dados bancários para ver se você teve aumento de patrimônio e tudo mais? Outra coisa, uma denúncia, uma investigação, para verificar suas informações bancárias. A questão aqui é o seguinte, a Receita Federal pode compartilhar dados bancários? É essa a questão. Vamos lá. É possível a utilização de dados bancários obtidos pela Secretaria da Receita Federal em regular procedimento administrativo fiscal para fins de instrução penal. Esse caso aqui foi para a instrução penal. Olha só. Crime contra a ordem tributária, dados bancários obtidos pela Receita Federal, compartilhamento com o Ministério Público, licitude da prova. Vamos lá. A gente sabe, se você for denunciado por um crime contra a ordem tributária, temos um vídeo aí falando sobre essa lei. O vídeo é crimes contra a ordem tributária, eu acho. Eu não me lembro agora a lei, é 7492, se eu não me engano. E o que aconteceu foi o seguinte, estava na investigação ainda. Estavam investigando se realmente aquela pessoa cometeu um crime contra a ordem tributária ou não. E, para isso, o que eles fizeram? Eles solicitaram à Receita Federal os dados bancários, as movimentações, imposto de renda, patrimônio, tudo que o cara declarou no imposto de renda dele. A gente sabe da questão do sigilo fiscal, que só pode ser quebrado por ordem judicial. A gente chama isso de reserva jurisdicional, reserva do poder judiciário. Mas, nesse caso aqui, o STJ relativizou e disse, não, que isso, pode sim, a Receita Federal pode. Então, a Receita Federal concedeu aqui, deu para o Ministério Público os dados bancários. Olha aí, quebra de sigilo bancário. Deu todos os dados bancários para o MP instruir o processo administrativo ainda, do inquérito, para, posteriormente, ajuizar uma denúncia, uma ação penal contra essa pessoa. Ele entrou querendo alegar a improcedência, a ilegalidade dessas provas, porque essas provas só poderiam ser disponibilizadas para o Ministério Público via ordem judicial, mas o judiciário entendeu que não relativizou e disse que a Receita Federal pode sim compartilhar. E, infelizmente, o cara não conseguiu levar essa tese aí para frente e acabou tendo que se defender dessa ação penal baseada em todos os seus dados fornecidos à Receita Federal. Espero ter ajudado. Acho que é interessante a gente saber esses posicionamentos, essas informações. Vou deixar o julgado aqui na descrição do vídeo para você dar uma lidinha. A gente vai comentando. A nossa intenção aqui não é para dar aula, é para informar de posicionamentos, de questões de como o tribunal vem julgando. É isso que a gente faz aqui. Essa é a nossa missão. Para a gente um pouco desmistificar essa questão de informações jurídicas e tudo mais. Vamos seguindo. Espero poder ter ajudado. Conte conosco. Curta, se inscreva, compartilhe nossos vídeos. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.